Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as nossas compras do mês de janeiro lá na Tacadão. E essa foi a nossa primeira compra do ano, né? E eu gravei pra vocês um pouquinho lá no mercado, né? Mostrando alguns preços. Quando chegou em casa eu mostrei pra vocês também tudo que a gente comprou e falei o valor total, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem. Fica até o final do vídeo, né? Pra você acompanhar aí tudinho. E também já deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então, vem comigo! Acabamos de chegar aqui na Tacadão, gente. E pelo jeito o mercado tá bem cheio hoje, né? O estacionamento tá cheio. A gente pegou uma refrigerante dessa daqui, ó. Aqui, Tubaína, que tá R$3,59. Aí meu pai já tá aqui, gente, pegando o fardo do arroz, do pop. Ele é o que tá mais em conta, né? No atacado sai R$4,40 cada um. Aí tem também o Urbano, que tá R$4,99. Tem o Camil, que tá R$4,89. Tem também o Namorado, que tá o mesmo preço. Esse daqui, que é arroz agulhinha, ó. Tá R$4,99. E o branco tá R$4,89 também. Aí eu vou pegar aqui também 2kg de arroz integral. Desse daqui, o Urbano, ó. Tá R$5,10. O feijão do que caldo tá R$10,59. Aí tem esse daqui, turquesa, que tá R$9,29. O Camil tá R$10,30. Aí a farinha de trigo, rosa branca, tá R$5,10. Essa Sarandi tá R$5,39. A Primor tá R$4,89. E tem a Boa Sorte, que tá R$5,59. Ah, tem também a Dona Maria, que tá R$5,49. Aí a gente pegou também 6kg de açúcar, que tá R$3,39. Aí o pacotinho do leite em pó, gente, também tá R$7,89. Tem o Camponesa, que tá R$7,29. Esses pacotinhos é daquele de 200 gramas, né? Aí tem esse daqui, ó. Dessa marca aqui, ó. CCGL, que tá R$7,29. Tem o Betânia, que tá R$6,49. E tem esse daqui também, o Good, que tá R$5,99. Aí a gente vai levar 5 pacotinhos dele. Aí eu vou pegar aqui também, gente. Uma Ketut, que tá na promoção, ó, R$6,75. Dessa daqui, ó. Ela é muito boa, a gente gosta bastante. Pegar um sachê de Dueto, que tá R$2,79. Aí meu pai pegou também, gente, 4kg dessa farinha aqui, ó. Turquesa, que tá R$6,59. Vou pegar o ketchup Tambaú, que tá R$6,95. A gente vai levar uma maionese dessa daqui, Maria, que tá R$5,99. Não tem da Vigor, né, que a gente gosta de levar. Aí vamos levar essa daqui, né, pra experimentar. E vou pegar também a mostarda, que tá R$2,59. Aí vamos ver aqui também o preço do óleo. O soya tá R$9,69. E o Lisa tá R$9,59. A gente vai levar dele mesmo. Vou pegar dois vinagres dessa daqui, Figueira, que tá R$1,9. Vou pegar aqui também dois ATGente IP, que tá R$2,29. Vou pegar um desse daqui, rosinha. E um do transparente. A Cândida, Olimpo, tá R$1,42. E a Clorito tá R$1,39. A gente vai levar dessa daqui mesmo. Aí esse mês a gente vai levar um kit desse daqui, Bomba da Salon Line, que tá R$17,49. A gente vai levar desse shampoo aqui, ó, pro meu pai. Tá R$23,90 dele. Vou pegar o creme da minha mãe, ó, essa daqui, Bomba da Salon Line, que tá R$3,90. R$1,90. Vamos levar esse kit aqui, ó, de pastas Colgate, que tá R$10,96. Vou pegar aqui também, gente, o sabonete líquido, desse daqui, Even, que tá R$7,40. Vamos ver se ele é bom, né? Ele tem um cheiro muito gostoso. Aí o pacote de papel higiênico desse aqui, Sublime, que vem 12 rolos, tá R$10,12. E a gente vai levar dois dele. Esse macarrão ninho aqui da Vitarela, tá na promoção. Ele tá R$4,49. E a gente vai levar um dele. Vou pegar aqui também o sachê da Mila, né, que ela gosta. Levar esse daqui, o Iscas, ó, que tá R$1,99. Vai levar de carne. E vou pegar também um de frango. Aí eu vou levar também, gente, um petisco desse daqui, ó, de carne, né, prestando aqui pra Clara. Tá R$3,89. Ó, gente, essa bolachinha aqui tá na promoção, ó. Vou levar, né, pra gente experimentar. Essa daqui é de churrasco. Ó, tá R$1,99. E esse mês a gente vai levar também massa, né, pra fazer lasanha. Essa daqui tá R$8,69. Mas vem bastante, ó, vem meio quilo. E dessa aqui pequenininha, ó, tá R$7,39. Esse molho de tomate aqui, Julieta, ó, tá na promoção. Tá R$1,15. A gente vai levar dois dele. E vai levar mais do Fugini. E esse macarrão espaguete aqui, Brandini, tá na promoção, ó, de R$2,89. A gente vai levar cinco dele. Pegar também o café pilão, que tá R$7,59. Pegar aqui também o pacotinho de coco ralado, que tá R$2,39. E esse mês a gente não vai levar granulado, né, porque sobrou bastante ainda no mês passado. E o Nescau aumentou, né, gente, tá R$9,50, ó. Mas a gente vai levar um. Pegar a gelatina sem sabor, que tá R$6,49. E o leite condensado mococa tá na promoção, né, ele tá R$3,59. E o creme de leite tá R$1,89. A gente vai levar três, né, porque em casa ainda tem três. Aí a gente vai levar também dois pacotinhos dessa aqui de carne de charque, né, que tá R$17,90, ó. Dessa aqui, rosarial, dianteiro. E a mortandela da Tony tá R$8,29. É bom que essa daqui, gente, não vem com aqueles cubinhos brancos, sabe, de gordura. É muito boa essa daqui. Aí da assadinha tá R$8,99 e da confiança tá R$9,90. E a gente vai levar também uma caixa de hambúrguer. Dessa aqui, ó, fast burger, vem R$36,00 por R$25,90. A gente vai levar também um frango temperado, né, pra assar. Esse aqui tá dando R$44,05, ó, o quilo tá R$11,90. Vou pegar aqui também, ó, um pacote de sardinha, que tá R$12,50. Dessa aqui, ó, Vitalmar. E tem essa daqui também, gente, Costa Azul, que tá o mesmo preço. Vou pegar aqui também a cartela de ovos, ó, que tá R$15,90. Olha, gente, aqui tem cereja, ó. Aí a gente vai levar um pouquinho, né, pra experimentar. Tá R$28,90 o quilo. Aí também tem ameixa, ó, tá R$9,90 o quilo. A gente vai levar um pouquinho também. Aí minha mãe tá levando também pêssego, que tá R$7,90 o quilo. E tem essa aqui, ó, Nectarina, que tá R$7,99. Mas a gente prefere esse daqui de baixo, ó. Ele é mais gostoso. E agora eu vou pegar aqui o fígado, gente. Tá R$10,90 o quilo. Abaixou, né? Parece que tava R$15 e pouco da outra vez. Ó, vou levar esse daqui, ó, que tá dando R$9,59. E eu já ia esquecendo de pegar o pão integral, gente. Deixa eu ver aqui quanto tá. Ó, tá R$6,49. Esse aqui de aveia com castanha. Tem esse daqui, 8 grãos, ó. Tá R$6,39. Só que o negócio, gente, é que eles têm pouca validade. Ó, esse aqui já vai vencer dia 5. Esse aqui vai vencer dia 7. Vou levar esse daqui. Aí eu peguei um desse aqui, gente, de aveia com castanha. E esse daqui, ó, 12 grãos. Prontinho, gente. Já fizemos as compras, né? Agora a gente tá aqui no caixa passando. E quando chegar em casa, né, eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Bom, gente, acabamos de chegar em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês as nossas compras, tá bom? Então nós compramos dois fardos de arroz, desse aqui, pop. Ele é parboelizado. E é bom que quando compra assim, fardo, né, gente, ele sai mais em conta. Aí a gente pegou também 2 kg de arroz integral, desse aqui, urbano. Pegamos 6 kg de açúcar, desse aqui, alegre. 3 kg de feijão, desse turquesa. Aí aqui tem 3 kg de goma pra fazer tapioca. Aí aqui tem 4 kg de farinha de mandioca, né, da turquesa. Aí compramos um pacote desse macarrão ninho, né, pra fazer receita. Aí aqui também tem um pacote de massa, né, pra fazer lasanha. Esse aqui vem 500 gramas. Aí aqui embaixo tem 5 macarrões espaguete. Ele tava na promoção, né, que eu mostrei pra vocês. Aí pegamos também 2 kg de farinha de trigo, dessa aqui, Dona Maria. 6 pacotinhos de leite em pó, desse também, good. Era o que tava mais em conta também, né, e ele é muito bom. E eu acabei nem mostrando pra vocês, né, mas a gente pegou 10 pacotinhos de flocos de milho. A gente pegou desse daqui, ó, flocão, que era o que tava na promoção, né. Ele tava 1,5. Aí aqui tem 2 vinagres, 1 ketchup, 3 leite condensado mococa, tava na promoção. O creme de leite, né, a gente pegou 3 também da mococa. Aí aqui tem um nescau, 2 óleos, lisa. Ele e o soya tava praticamente o mesmo preço, né, gente. Tava, assim, uma diferença de 10 centavos. Mas a gente prefere o lisa, né, então a gente trouxe ele. Aí aqui tem 2 pacotes de bolacha creme cracker, ó. Um da Marilã e um da Vitarela. Aí pegamos essa bolacha aqui, ó, Delicitar Cristal, que ela vem assim com açúcar por cima, né. Ela é muito boa. Aí aqui embaixo também tem 3 pacotes, né, da bolacha Mini Maisena, da Marilã. Aí pegamos também 5 molhos de tomate, 3 da Fugine e 2 desse daqui, ó, Julieta. Isso aqui é de bolonhesa. Aqui tem um café pilão. Aqui tem 2 sachês de azeitona. Um de dueto, né, que é ervilha e milho. Aí também tem 2 copinhos de iogurte natural, né, que a gente gosta de fazer bolo. E danoninho caseiro também, né. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem a receitinha. É bem fácil. E fica, assim, uma delícia também. Aí a gente aproveitou e comprou também a Maktut, né, que tava na promoção. É muito boa, né, pra passar assim no pão. Aí aqui tem 2 latinhas de sardinha. Uma com óleo e uma com molho de tomate. Aí aqui também tem esse tablete de caldo aqui no ar de galinha. Esse aqui vem 16 cubinhos. E minha mãe já aproveitou, né, e comprou um pacote de colorau. Que é bom que mês que vem não precisa comprar, né. Aí tava na promoção, né, gente, essa bolachinha aqui, ó, de churrasco. Dessa marca Sol. Aí eu trouxe pra gente experimentar, né, pra ver se é boa. Aí aqui também tem uma clube social integral. Minha mãe gostou bastante dela. Aí a gente aproveitou pra comprar, né, também. Aí a gente comprou também uma Itubaína. Aqui muda o nome, né, gente. Aqui Itubaína. Em São Paulo a gente comprava bastante, né. E agora a gente achou dela por aqui, né. Só muda, assim, o nome. Mas o sabor é o mesmo. Aí a gente aproveitou pra comprar também. Aí aqui tem alguns miojos, né, de vários sabores. Tem de galinha, de carne. Pegamos também essa maionese. Maria. Não tinha da que a gente gosta de comprar, né, que é a Vigor. A gente trouxe a daqui pra experimentar. Aí ele tem a margarina deline. Uma mostarda. Um requeijão betânia. Pegamos também dois pacotes dessa bolacha aqui, ó. Que ela parece clube social. Nela é integral. E ela é muito boa, gente, pra levar, assim, no lanchinho, né. Bem gostosa. Aí eu peguei também dois pacotes de pão integral. Esse daqui é de aveia com castanha. E esse outro aqui, ó. É 12 grãos. E tem que tomar bastante cuidado, gente, com a data de validade. Né, porque eles vencem logo. Esse daqui já vai vencer dia 7. E esse outro aqui vai vencer dia 8. Aí por isso que nem dá pra comprar, assim, muita quantidade, né. Porque eles vencem logo. Aí pegamos também filtro de papel, né. Pra coar café. Um pacotinho de coco ralado. Esses bifinhos aqui, ó. Pro tanac e pra clara. Que eles gostam, né. De carne. Aqui também tem dois pacotinhos de queijo ralado. Esse aqui normal. E esse aqui é um pouquinho mais grosso. Olha, muito bom também. Aqui também tem gelatina sem sabor. E dois sachezinhos de comidinha pra mila. Esse aqui é de frango. E esse outro aqui é de carne. E de mistura a gente comprou três frangos. O quilo tava R$ 11,90. Tanto desse frango aqui congelado normal, né. E desse aqui temperado. Tava o mesmo preço também. E esse daqui deu R$ 39,51. Esse outro deu R$ 43,89. E o temperado deu R$ 44,05. Esse frango aqui é o mesmo que a gente comprou ano passado, né. Que eu mostrei pra vocês aqui no canal a gente assando. E ele é muito bom, gente. O tempero dele é, assim, bem gostoso. E a gente já aproveitou pra trazer, né. Tava um preço bom também. E ele é da Mauricéia. Muito bom esse frango. Aí compramos também uma mortandela, né. Da Sadia. O quilo tava R$ 8,99. Essa daqui deu R$ 29,60. Aí aqui também tem steak, né. De frango. Tem da Seara. E também da Perdigão, né. Que é muito bom. Aí aqui tem bacon. Dois gomos de linguiça calabresa. Essa aqui, ó. Resende. Ela é muito boa. E a gente comprou também massa, né. Pra fazer pastel. Aí a gente comprou também dois pacotes de carne de shark. Dessa vez a gente comprou certo, né. Que mês passado foi carne suína. É muito boa também. Só que essa daqui bovina é bem melhor, né, gente. Essa aqui tá bem bonita. Ó. A gente trouxe duas. Pegamos também um quilo de fígado. Esse daqui deu R$ 9,59. Ó. O quilo tá R$ 10,90. E abaixou, né, gente. Tá um preço muito bom. Aí pegamos também um pacote de sardinha. Esse aqui tem 800 gramas. E eu amo sardinha. Gente, é o meu peixe favorito. A gente sempre compra, né. E aqui também tem dois danones, né. Um de ameixa e um de morango. E aqui também tem uma cartela de ovos. E eu acabei nem gravando pra vocês, né. Mas a gente pegou seis maços de couve. Ele tava R$ 1,89. Não é um preço muito bom. Aí pegamos também uma abóbora japonesa. Um repolho, né. Bem grande. Aqui também tem pimentão. Alho. Cebola. Pegamos também cereja. A gente pegou só um pouquinho mesmo, né. Pra experimentar. E eu nunca comi cereja assim, gente. Só aquelas que vêm de encalda, né. Enlatada. Mas a fruta assim pura, a gente nunca chegou a comer. Aí a gente comprou pra experimentar. Aqui também tem ameixa. Que é muito boa, né. Batata. Cenoura. Pera. Pêssego. Aqui tá a cebola. E o alho. E agora eu nem consigo assim falar pra vocês mais o preço, né. Porque eles não tão pesando mais separado. Agora é tudo assim pesado no caixa. Então acaba que não vêm mais aquelas etiquetinhas, sabe. Com preço. Que nem eu falava pra vocês antes, né. Mas aí depois eu falo pra vocês o valor total das compras, tá bom. E eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, né. Mas a gente comprou também alface e coentro. Gente do céu. Esqueci de mostrar pra vocês, né. A caixa de hambúrguer. E essa daqui também de Teikitos. Tava aqui na mesa, né. Eu nem falei pra vocês. Mas a gente comprou uma caixinha de Teikitos. Tava R$10 na promoção, né. Essa aqui vem 300 gramas. E a gente pegou também uma caixa de hambúrguer. Dessa marca aqui, ó. O Fast Burger. A gente nunca comprou dessa marca, né. Então a gente vai experimentar. E essa caixa aqui vem 36 unidades. Por R$25 e pouco, né. Eu mostrei pra vocês aí o preço. E vem 2 quilos, ó. E esse mês a gente não comprou muito papel higiênico. Porque mês passado a gente comprou um fardo, né. Então sobrou bastante. Aí a gente só comprou dois pacotes que vem 12 rolos cada um. Esse aqui Sublime. Aí a gente comprou também um kit de shampoo e condicionador, né. Da Salon Line. Aí também tem o creme da minha mãe, né. Que é o conjunto da linha. E eu não comprei o meu, né, gente. Porque sobrou bastante. Um daquele que eu mostrei pra vocês, né. Dura aí uns 2, 3 meses. E a gente também não comprou pra Ruth, né. Porque ela usa aquele potão da Scala. Então dura bastante também, né. Aí a gente comprou esse shampoo aqui pro meu pai, ó. Anticaspa, né. Que ele gosta. Pegamos esse spray aqui, ó. Pra mim, pra Ruth. Da Adidas. E a gente nunca usou desse daqui, né. Ele tava R$10,50, se eu não me engano. Aí a gente comprou também um Listerine. Aqui tem um Rolon da Giovanna Baby, que é bem cheiroso. E a gente pegou esse sabonete líquido aqui, ó. Pra experimentar. Barbeador. Sabonetes. Minha mãe pegou também Protex e esse Johnson aqui, que tava na promoção. Pegamos esse daqui, né. Que ele é bem grandão. Acho que ele deve dar dois sabonetes, né, gente. Ele é bem grande, ó. De flor de cerejeira e vanila. Tem um cheiro bem bom. Aí também tem esse daqui da Nivea, ó. Que minha mãe gosta, né. Pra lavar o rosto. Ele é muito bom também. E aqui tem dois pacotinhos de contonete. E de limpeza a gente comprou três Cândidas. Dessa daqui, Clorito. Aí aqui também tem um Amaciante Comfort. Esse desinfetante aqui, casa, né. Ele é muito bom. O cheirinho dele é assim, bem gostoso, né. E dura bastante também. Aí pegamos dois Detergente IP. Desse daqui, rosinha. E um desse daqui, transparente. Ó, que é muito bom. Aí também tem esse multiuso aqui, ó. Omo. Um Limpa-Lumínio, dessa marca aqui, Troia. Ele é muito bom. E o nosso acabou, né. A gente aproveitou pra comprar outro. E esse mês, a gente comprou dois pacotes de sabão Omo. Que mês passado minha mãe usou bastante, né. Aí esse mês ela já trouxe dois. E cada pacote desse daqui, gente, vem um quilo e seiscentos. Mostrei pra vocês o preço lá no mercado. Aí a gente trouxe dois. Aí compramos também o pacotinho de Bombril. E sabão em pedra da IP. Esse daqui é neutro. E essas foram as nossas compras. Agora eu vou pegar a notinha, né. Falar pra vocês quanto que deu. E eu já peguei aqui a notinha, né. Pra falar pra vocês quanto que deu. E o valor total da nossa compra foi R$1.194,49. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, né. De acompanhar nossas compras. Graças a Deus conseguimos comprar aí tudo que a gente tava precisando. E se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários, né. O que vocês acharam. Como que estão os preços também, né. Aí na cidade de vocês, tá bom. Compartilha com todo mundo, né. Pra gente alcançar nossa meta de 5 mil inscritos aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus